Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu, brilha, brilha lá no mar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Mais alto vocês, vai! Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha lá no céu, brilha, brilha lá no mar Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Muito bem, as estrelas do Natal já chegaram Agora vai começar, sabe o que? Uma brincadeira Vocês já ficaram de boca de forno? Tchau! Tchau, menino, vem cá! Vila do bom? Vou! Já quero andar? Já! Quando eu andar? Vou! E se não for? A história Cabe as palmas, anima, anima Vai começar a brincadeira E vai Oba, oba Quem afirma o santo e medo Uma pedra bem branquinha Quem achava que a areia O salveu a barraria O salveu a barraria A pedra de uma colinha O salveu a barraria E uma folha bem seguida O salveu a barraria Quem achava que a ameaça Quem achava que a ameaça E não dá saudade se eu não me ensino pra se saber Quem achava bem da terra e que a terra não percebeu Quem achava que a ameaça Quem achava que a ameaça Uma pedra bem branquinha Quem achava que a areia O salveu a barraria E de soja que a ameaça Traga-me um abraço a acalbeira A dependa de uma colinha Uma grana palma da mão Uma mania, uma mania Uma mania, uma recepinha Olha a minha cara Uma mania, uma mania Trago a sua cadeira, grande inventada de estrelas Pra ser o trono de um rei da presa admirada Subirir o desejado nessa nossa brincadeira Uma mania, uma mania Nossa! Ah, esses filhos sabem brincar, tu sabe não, Matheus? Mania, vergonha Saúl fora Mas para...